Boa noite meus amigos, né? Pra quem não me conhece, eu sou Yu, né? E hoje, novamente, eu estou trazendo o meu Sharingan, né? Contar uma experiência, né? Eu estava andando pela rua, né? Então eu encontrei uma senhora, né? Bonita, né? Varrendo, limpando as ruas. E eu lhe perguntei, senhora, Bom dia, quais são as novidades? Aí ela olhou pra mim, né? Parou de varrer. E falou, né? É bondarilho. Só é recíproco aquilo que é realmente verdadeiro. Aí aquela energia entrou dentro de mim Porque vinha de uma senhora que varria as ruas E lidava com o nosso lixo E porque ela falou aquilo ali pra mim Só é recíproco aquilo que é realmente verdadeiro. Aí eu fui obrigado a mostrar meu Sharingan, meu olho cego. Eu falei, senhora, todas as verdades do mundo Estão nisso que a senhora faz. Isso que a senhora varre, essas folhas Esses potes de iogurte Quimbas de cigarro Tudo isso é dinheiro Aí ela me perguntou Mas como assim, bondarilho? Aí eu lhe falei O mundo perdeu a reciprocidade Hoje em dia Você vai em busca de Deus? Eles pedem dinheiro Hoje em dia Vocês vão em busca De respeito Eles pedem dinheiro Hoje em dia Você vai em busca de reconhecimento Por coisas simples Eles pedem dinheiro Eles pedem dinheiro Até mesmo uma massagem Que você faça no seu corpo Tem segundas intenções Então o mundo se perdeu nisso Onde se encontra Contra A reciprocidade Entre pai e filho Filho Vai ali na padaria Para me comprar pão Ah pai Eu só vou Se eu ficar com troco Filho Leva o lixo Ali para fora Por favor Aí o filho Leva picando Tudo Reclamando Bota lá Deixa a letra de lixo vazia Isso é reciprocidade? Ou é pensar no próximo Eu tirei o saco de lixo dali Para me fazer um bom serviço Completo Para agradar a mim Agradar ao próximo Agradar a todos Nada mais que justo Que eu tirar o lixo E já deixar o saco ali Tipo assim Aquele bom ratinho de Buda Né Que quando o Buda Fazia assim O bom ratinho Tava aqui na mão dele Agora Bicasa e picando As coisas Isso é reciprocidade? Isto é amor? Entrar dentro de casa Cansado Do trabalho Jogando meia Bota Toalha É para tudo Que é lado Isso é reciprocidade? Isso é consideração Com a esposa? Ou chegar e falar Mulher, você está linda hoje? Você precisa de alguma coisa? Tomar seu banho Botar a toalhinha Para secar A roupa suja Será que o mundo Não se perdeu E a chave Está naquela Varredora Ali Que está varrendo Ali Quietinha As coisas nela Pensando na vida Do príncipe Encantado dela E eu Quando eu olhei Quando ela falou Isso para mim A primeira vez Eu me assustei Eu falei Como assim? Reciprocidade Você não merece Estar mexendo Aí no lixo Aí ela olhava Para mim Estranho Mas você não entende Nada Andarilho Eu falei Como não? Eu tenho Esse olho cego Aqui que enxerga Tudo Preciso ler De novo Só é recíproco Aquilo que é Realmente Verdadeiro Aonde está A verdade Né meus amigos? Aquele que quer Sempre agradar Está próximo Como aquele velho Ratinho Que Buda matou O próprio Jesus Cristo Que nós matamos Ou aquele Que só age Por interesse E você pede Uma massagem Ele vem Te massageando Sim Vai massageando Daqui a pouco Está chegando Perto do teu pescoço Aí vai Te massageando Daqui a pouco Está chegando Perto do Não sei aonde Isso que Nós queremos Nos vender Por dinheiro A grande verdade Que o mundo Se tornou Quando O dinheiro Tomou Essa forma É essa Que as pessoas Começaram A fazer Tudo Por dinheiro Meus amigos Eu mesmo Muitas vezes Eu estou aqui Quieto Estou precisando Muito De algo E vem alguém Às vezes Eu nem quero Receber E me dar Eu me sinto Como aquele Bêbado Que está pedindo Está chegando Perto da pessoa Moça A senhora Me dá Dois reais Para me comprar Pão Me sinto Violado Sujo Imundo Mas O mundo Não O mundo Perdeu Essa vergonha Né meus amigos O que é Dar a sua palavra Minha palavra De honra O que é Cantar o hino nacional Pondo a mão No peito Meus amigos O sujeito Canta o hino nacional Põe a mão No peito Ó pátria amada Idolatrada Onde tudo O verde Os céus De anil Quando sai Chupa uma bala Fuma cigarro E joga no chão Vivemos Nesse mundo Meu amigo Infelizmente A chave Está naquela Varredorazinha Ali Que está ali Sonhando Com o príncipe Encantado Dela Lidando Com o lixo Sim Com dignidade E quando nós Percebemos Quando descemos Lá de cima Da montanha Percebemos Que aquela Senhora Que estava Certa Tá bom Meus amigos Então é esse Pensamento Né Esse cheirinho De lixo Que nós adoramos Que eu deixo No ar